Enquanto o jogo entre ABC e América acontecia ontem no Frasqueirão, sabe o que aconteceu? Sabe não? Então olha pra cá. Não. Olha pra cá, depois você vê o WhatsApp aí, viu Cleber? Uma mulher foi detida com poções de cocaína. Misericórdia. É, pelo jeito, a intenção dela não era torcer pelo seu time preferido. E sim, cometer essa atitude ilícita, criminosa. E não deu outra. Não deu outra. A mulher foi pra onde? Foi pra delegacia. Ela foi presa, ela foi flagrada. E você vai ver aqui, ó. Vem comigo aqui, Cleber. Nessa tela aqui, ó. Na tela da audiência, Fabiano. Enquanto o ABC e América se preparavam para mais um duelo em campo, a jovem que esconde o rosto chegava ao estádio para acompanhar o clássico rei. Mas, de acordo com a polícia, os planos de Joyce e Laísa Silva de França não eram assistir a partida de futebol. Segundo os militares do batalhão de choque, foi durante a triagem para o acesso ao estádio Frasqueirão que eles suspeitaram do nervosismo da mulher. Então, uma policial militar fez a abordagem. E foi aí que ela encontrou a droga com a suspeita. Após encontrada a droga, os militares do batalhão de choque da polícia militar conduziram a suspeita para a central de flagrantes da polícia civil, em Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. Na chegada à unidade, a polícia constatou que Joyce já responde por tráfico de drogas. E talvez por saber que no caminho que decidiu trilhar, quem muito fala pode ter problemas, ela preferiu não conversar com a imprensa. Esse material aí, era para vender mesmo ou para consumir? É a primeira vez que você pratica esse ato lá no estádio? As 15 porções de cocaína apreendidas foram apresentadas na delegacia. A jovem de 21 anos acabou autuada pelo crime de tráfico de drogas.